Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje um vídeo para iniciantes, um guia sobre investigações e sobre o centro de recursos, beleza? Esse local que é tão importante em todos os momentos do jogo Desde o início até o meio e até no endgame, beleza? Então é extremamente importante que você saiba tudo sobre o centro de recursos Desde quando você está começando o jogo Como eu já disse, aqui no canal tem pessoas que acompanham dos mais variados níveis E eu tinha prometido que faria uma série aí de vídeos também para o pessoal iniciante Dito isso, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Segue lá no Twitter se você quiser trocar uma ideia comigo E também ficar ligado de notícias de Monster Hunter World E o Twitter também avisa notificações de novos vídeos e lives Você não vai perder nada do canal, beleza? Tudo isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo Bom galera, o centro de recursos fica exatamente aqui, ok? E o centro de recursos, ele é extremamente importante porque É aqui que você vai fazer as investigações Basicamente, quando você precisa de algum item raro Ao invés de ficar fazendo missão opcional Dê preferência para fazer investigações A diferença é a seguinte As missões opcionais são basicamente para liberar algumas coisas adicionais do jogo, né? Então você tem o cliente ali, ó Chefe miau escolar, por exemplo Quando você vê cliente e chefe miau escolar Significa que você está fazendo uma quest que vai liberar um alimento lá para a cantina As quests opcionais normalmente, elas vão liberar alguma coisa aí Na botânica para você melhorar ali o cultivo de itens Coisas da menina do arsenal, que ela te entrega alguns mantos, por exemplo Então você vai usar as missões opcionais principalmente para concluir essas coisas extras do jogo Porém, quando você precisa de um item raro Você vai dar prioridade para vir aqui no centro de recursos e fazer investigações, beleza? A gente vai entrar nos detalhes sobre isso Vamos por partes, então Aqui no centro de recursos, a gente tem registrar caçadas Basicamente, o que a gente faz aqui? Normalmente, quando você chegar pela primeira vez, vai estar tudo aqui vazio E por que isso aqui vai ser importante? Sempre antes de caçar A primeira coisa que você precisa fazer quando abrir o jogo É venha no centro de recursos Porque antes de fazer qualquer caçada Veja as requisições que estão disponíveis aqui E escolha já pensando nos monstros que você vai caçar naquele dia, certo? Então, ah, eu vou caçar ali, sei lá, um barrote Então veja o que você pode ganhar aqui das requisições que tem ligação com o barrote Então vamos ver as requisições aqui Para que elas servem e o que elas nos dão, né? Por exemplo, capturar serpialada Ela nos dá pontos de pesquisa, 500 pontos de pesquisa e esfera de armadura rígida Esfera de armadura rígida é bom para caramba Vocês vão ver no decorrer do jogo que esfera de armadura é essencial para upar suas armaduras Então vá acumulando aqui, vai fazendo requisições Sempre que você for caçar Tente colocar uma sequência de requisições Que faça sentido com o que você está pretendendo caçar Sempre que for possível, né? Porque nem sempre vai ter uma requisição que bate com o bicho que você vai caçar E normalmente, eles vão estar baseados na espécie Serpialada, hidrosser, por exemplo Como que eu vou saber o que, ó Anotações do caçador, bestiário E olha aqui, ó Em cima de cada monstro tem a espécie dele Então, o Kuluiaku é um ser pássaro O Barrote é uma serpialada Os dragões, normalmente, são serpialada, né? Então é aqui que você vai ver isso, né? Quando ele te pedir lá, caça em uma serpialada Você vai vir no bestiário Ver o tipo de monstro que é daquela espécie Quando você caçar um monstro desse tipo Você vai completar a requisição aqui do centro de recursos Então esse aqui é um exemplo Outra coisa aqui que você pode ver é a captura de monstro G Monstro G, normalmente, são monstros que você enfrenta Sem ser aqueles monstros menores, né? Os filhos do Jagras lá Do Grande Jagras, que é os Jagras normais Aqueles dinossauros que você encontra lá no meio do mapa, né? Aqueles monstros menores Então, monstro G se caracteriza por monstros comuns já Que a gente enfrenta Então, a diferença aqui é que, em vez de matar, você vai ter que capturar Beleza? Então, é um outro tipo de pedido Normalmente Por exemplo Conclua três investigações de ranking elevado Quando você chegar no ranking elevado, né? A partir das missões de seis estrelas Então, se você completar qualquer missão ali De seis estrelas Três missões de seis estrelas Pra cima, você já vai ganhar Sfera de armadura avançada Pontos de pesquisa Planaltos coralinos Tem requisições de local também, né? Complete missões nos planaltos coralinos Então, você vai lá Faz missões lá naquele local Quests Completa três Volta aqui E você vai ganhar a Sfera de armadura Em pontos de pesquisa, beleza? Pra registrar Você basicamente vai clicando aqui E registrando aquilo que você tem interesse Cada quest que você faz Você volta aqui Que as requisições vão mudar E aí você pode alterar com aquilo que é melhor pra você Nessa segunda aba crítico aqui Você já vai ver algumas coisas pra liberar também Investigando Explorando os mapas, né? Então, você vai começar a encontrar os gajalacas Vai coletar os rastros deles Aí você volta aqui Faz a entrega Você vai começar a interagir com a tribo gajalaca Vai começar a aprender a cultura de língua deles Volta aqui também Faz a entrega Tem alguns monstros Na verdade Tem alguns animais Pets Que ficam lá também Que você pode capturar Peixe, né? Você pode pescar também Você vai trazer aqui Tem formigas Outros animais básicos Que ficam lá Você vai fazer essas entregas Tudo isso explorando os mapas E o mais importante aqui É as quests limitadas Toda semana Tem quest limitada Isso é importante pra caramba Tá vendo que expira em dois dias? Normalmente Elas atualizam nas sextas-feiras, tá? Se não me engano Às nove da noite Vai depender do nosso horário também Está de verão ou não Atualmente Quando eu tô gravando esse vídeo Elas estão atualizando Nas sextas-feiras Às nove da noite Aí você vem aqui E vê quais são as quests limitadas Caçar Pukéi Pukéi Então você tem que caçar Três Pukéi Pukéi Caça de servos de presas Você vai ver lá no bestiário Quais são as servos de presas Caçar cinco E monstros ferozes Que são monstros aguerridos Que liberam depois De você zerar o game, né? Você vai ter disponível Os monstros ferozes, né? De aura roxa Caçar cinco Feito isso Você vai terminar A caçada limitada E vai ganhar A marca de serperiano de ouro Que é importante pra caramba A marca de serperiano de ouro Você pode utilizar Na velha anciã Pra forjar os itens Mais raros do jogo As gemas dos monstros Mais raros do jogo Que são difíceis de dropar Faça essas quests limitadas Toda semana Junta com seus amigos Ou faz solo São coisas tranquilas Normalmente você faz isso aqui Bem rápido Então sempre que for jogar Já dá uma olhada Nas limitadas da semana E já vai adiantando Isso aqui Serperiano de ouro É importantíssimo Às vezes vem serperiano de prata Também Serperiano de prata Dá pra forjar Algumas gemas Também raras Do low rank, né? Vou mostrar aqui rapidinho Onde que a gente usa isso, né? Por exemplo aqui Na fundidora anciã Fundir itens A gente tem aqui Essas partes E aí se você pegar aqui Por exemplo Placa do Odogaron Ele vai pedir um serperiano de prata Então pra você que tá Fazendo algumas Armaduras Armas de nível De raridade 6 Por exemplo Pode pedir aí Placa do Odogaron Quando você tá no início do jogo Ou quando ainda tá Zerando o jogo Essas peças aqui São de certa forma Raras E se você fazer aí Se você estiver fazendo As quest limitadas Você consegue forjar aqui Com o serperiano de prata Eu tenho 32 ali Eu vim era aqui, ó Forjar Tá vendo? Forjo Com o serperiano de prata E itens ainda mais raros Como as gemas Da legiana Anjanai Tudo Vem aqui também Forjo com a marca De serperiano de ouro Que eu tô sem no momento Eu tenho até que completar As quest da semana Então entendeu O que é tão importante Fazer as quests limitadas E basicamente Vai seguir Aquela mesma ideia Caçar subespécies Monstros Da subespécie Que ele tá pedindo aqui O monstro feroz Beleza? Então essa é a primeira parte Do centro de recursos Registrar investigações Isso aqui é interessante Demais também Por quê? Como eu falei Se você tá precisando Por exemplo De uma gema Daquela ali Que eu falei Do ratalus Que é mais rara O que você vai fazer? Quest opcional? Não Você vai vir aqui Gerenciar investigações Vamos procurar aqui Você aperta R3 Ele vai abrir esse filtro Aí você pode fazer uma quest Por exemplo Ah, eu quero fazer uma quest Por dinheiro Tô precisando de dinheiro Ver o que mais tá dando dinheiro aqui Faz a quest Que tá dando dinheiro Ah, vou Por prêmios especiais O que tá dando mais prêmios Ah, essa quest aqui do Kirin Cinco prêmios Eu posso fazer ela uma vez Só Com quatro jogadores E eu tenho direito De morrer uma vez apenas Ah, eu quero Tô precisando de um item Bem específico Lá do Anjaná Por exemplo Então eu venho aqui Filtro Por alvo Vou aqui no Anjaná Cadê ele? Tá aqui Anjaná Já vai filtrar as quests E aí você vai dar prioridade Pelas quests Que tem itens de ouro Tá Então quando você tá precisando De uma gema do Anjaná Por exemplo Passa quests Tenha aqui os prêmios de ouro Você vai ter uma chance maior De ganhar E aí Outra coisa que você pode fazer Antes de começar a quest Usar um vale da sorte Que aumenta ainda mais Sua chance de ganhar Uma gema do Anjaná Ok Então dê sempre prioridade Para quests Que tenham premiações de ouro Se você não tiver Aqui no centro de investigações Vai no SOS Busca por Anjaná Vê se tem alguém fazendo E tenta fazer uma quest Que tenha premiação de ouro lá No que você estiver batendo nele Coletando Os passos dele Essas coisas Na quest Você vai ganhar pontos de investigação E vai abrir novas investigações Aqui pra você Do Anjaná Pra você conseguir publicar E aí Beleza Eu quero fazer essa quest Do Anjaná Aqui por exemplo Você aperta X Registrou ela Tá vendo E aí se você vier aqui no quadro Se você registrou ela Você vai vir em investigações Provavelmente o nosso Anjaná Vai estar aqui Cadê ele Anjaná Tá registrado aqui A investigação Tá certo Então basicamente É assim que vai funcionar Ela tem um limite As investigações Elas tem um limite De vez que você pode fazer Essa específica Que eu publiquei Do Anjaná É de capturar E ela tem restante ali Três né Então você pode repetir ela Três vezes Então vai depender Daquilo que você está precisando No momento Você vai registrar aqui Pra você poder estar fazendo E aí Aqui ele vai mostrar As registradas Todas E as que você tem disponível Pra registrar Tem a opção também De remover né Na hora de remover Não remova com um triângulo Porque você Detona aquela investigação Remova com X Que ele só desmarca Beleza Aperta X Ele vai desmarcar Se você tirar Triângulo Ele vai excluir Gerenciar investigação É importante Pra caramba Também E aqui Lembre-se sempre De filtrar com R3 Para você fazer Aquilo que você precisa Ah Tá pedindo agora Por exemplo Lá nas quest limitadas Pra fazer Alguma investigação No vale putrefato Ou na floresta ancestral Você pode vir aqui Escolher também Investigações por local Eu quero Na floresta ancestral Então Escolha uma aqui Que pode ser bom Pra você Pega uma investigação Na floresta ancestral E faz Ao invés de fazer Quests opcionais Pra finalizar A gente tem a aba De concluir entregas Concluir entregas Você vai Dar uma olhada aqui O que que tá pendente Por exemplo Você pegar aqui O bilhete da Lunastra O bilhete do Street Fighter V Basta trazer aqui E você vai ganhar Armadura em camadas Da Sakura E aí vai ter Várias coisas pendentes Aqui Você vai tentar Descobrir onde Você consegue isso Vai reunir os itens Vai trazer Pra fazer a entrega Então Várias coisas aqui Que eu já entreguei E aí você vai ganhando Solo macio É uma melhoria lá Para sua botânica Melhoria da caixa de colheita Né Por exemplo Vai aumentar Sua caixa de colheita Mantos Várias coisas aqui Que você Quando conseguir Explorando os mapas Trazendo os materiais Que você precisa Você vai conseguir Estar liberando E o centro de recursos Vai te disponibilizar Alguns prêmios Tá Basicamente é isso Que você precisa saber Sobre o centro de recursos E não Faça mais Quest opcional Para conseguir Gemas e itens raros Tá Faça sempre Investigações E é isso Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado a você Iniciante Que está começando No Monster Hunter World Se ficou ainda Alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu ajudo vocês Eu respondo aí Beleza Quem puder Dar aquela voadora De dois pés no like Ajuda demais No Youtube Se você não é inscrito No canal Fica convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para não perder Novos vídeos E lives do canal E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí 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 E aí